Poderá? Pode, pode. 3, 2, 1... 1, 3, 2... Kick it! Gente, rapidinho, antes de começar o vídeo, eu tenho um ricadinho muito importante pra dar pra você. No dia 5 de maio, eu vou estar fazendo o meu show em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil, às 18h30. E no dia 18 de maio, eu vou estar fazendo o meu show em São Paulo, no Teatro Gazeta, às 15h. Então, se você é de São Paulo ou de Belo Horizonte, não perde tempo, já clica aqui na descrição pra você poder garantir o seu ingresso da sua cidade. Então, mano, eu quero muito encontrar vocês, vai ser muito top. Várias pessoas que forem no meu show, eu vou levar ao vivo pra subir no palco e fazer várias brincadeiras comigo. Então, mano, não perde tempo, já garante o seu ingresso antes que acabe, porque tá acabando, mano. Então, pede pro seu pai, pede pra sua mãe, corre pra comprar antes que acabe. Já anota aí, dia 5 de maio em Belo Horizonte e 18 de maio em São Paulo. Agora, galera, fica com o vídeo que tá muito top. Biel, mano, tô pensando aqui, você sabe que eu sou um amante do corte blindado. Eu sei, mano. Mas, mano, eu já fiz corte blindado em você, já fiz corte blindado no pai, no Nicolas, na minha mãe. Até em mim a gente já tentou fazer e todas as tentativas foram falhas, mano. Todos ficaram blindados, assim. A gente colocava as coisas em cima, o penteado não mudava. Mas, mano, eu acho que tá faltando alguma coisa, mano. Eu acho que tá faltando alguém que realmente saiba fazer o corte blindado. Alguém que realmente entenda do corte blindado pra fazer o corte blindado autêntico e top na gente, mano. Só que, mano, eu não sei o que a gente faz, mano. Eu realmente não sei o que a gente faz. Não sei quem a gente vai arrumar pra fazer esse corte blindado. Não sei onde a gente vai arrumar isso pra fazer... Mano. Que? Eu vi que vocês tão precisando do autêntico corte blindado. Ariel? Que? Mano? Como assim? Eu vi que vocês tão precisando vir aqui atrás de você. Não sei como que eu te achei, mas eu cheguei aqui, mano. E você vai fazer o corte blindado de mim? Não ficou muito bom o que você fez, velho. Ficou blindado, mas não ficou muito bom. E eu vou fazer o autêntico de você. Mentira, Bielo. Mentira. Mentira, mano. É o Ariel mesmo, mano. Mentira, mano. Não tô acreditando, Ariel. Você não tá entendendo, mano. Mano, eu vou fazer uma espiração, mano. Você não tá louco, mano. Não, não, não. Não é o Ariel. Não é possível. Não é possível. Eu me senti na obrigação, velho. Não é possível. É o Ariel do negócio assim? Meu coração tá mandando... Não, o sinal, o sinal. Cadê o sinal? Bom, gente. Como vocês viram, então, hoje eu vou fazer o autêntico corte blindado com o Ariel Barbeiro. E assim, eu não comecei esse vídeo direito, então... Fala, galera. Beleza? Aqui é o Rinaldinho. Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E que eu já falei, hoje nós vamos realmente blindar o meu cabelo de verdade. Nós vamos fazer o autêntico corte blindado do verdadeiro dono do corte blindado, que é o Ariel Barbeiro. Mano, eu tô muito ansioso, mano. Porque assim, é a realização de um sonho, você fala, né? É a realização de um sonho poder fazer um corte blindado. Então assim, eu já queria pedir pra você que tá assistindo. Já deixar o seu gostei nesse vídeo é muito importante. Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, galera. Porque se bater 100 mil likes, sabe o que eu vou fazer? Igual eu fiz o cabelo blindado com a minha mãe, eu vou fazer com a minha namorada. Eu vou dar um jeito de blindar o cabelo da minha namorada se a galera bater a meta de like. Então deixa o like nesse vídeo. Eu já queria falar pra vocês que o Ariel Barbeiro também tem canal no YouTube. Tá aqui na descrição também pra você ir lá conferir o canal dele, pra você se inscrever, pra você dar uma moral. Porque, mano, é o cara dono do corte blindado, galera. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção? É o cara que parou a internet esses dias. Então assim, Ariel, você acha que você vai conseguir fazer o vídeo em mim, mano? Mano, eu consigo cortar o cabelo. Ah, então fechou, mano. Então fechou. Bom, gente, chegou então o grande momento em que eu vou começar a fazer o legítimo corte blindado no meu cabelo do Ariel Barbeiro. O Ariel já tá aqui preparado, ele já trouxe os equipamentos dele. O que a gente vai usar pra fazer esse corte blindado, mano? Primeira coisa, a gente vai usar essa água aqui abençoada, uma água com alguns ingredientes. Não vou revelar porque é segredo, velho. E eu tô aqui com o meu fixador, meu secador, minha escova, o meu garfo e as tintas pra deixar colorido. Caramba, mano. Sabe por que a gente tava conseguindo, Biel? A gente, isso tudo, a gente só não tinha essa parada, mano. O garfo. Na verdade, a gente também não tinha a água com mágica, né, mano? É verdade, mano. Se eu soubesse que a gente ia precisar de um garfo, eu tinha pegado na cozinha na minha casa. É verdade, mas o garfo dele tem mais coisa, mano. Deve caber mais carne aí. Na churrascaria deve ser muito bom. Ah, galera, eu tô ansioso. Vamos lá então, né? Agora, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer pra fazer o corte blindado? Mano, a gente vai jogar água com as nossas misturinhas. A gente tem que umedecer seu cabelo. Ah, então é só jogar água, tá de boa. É só jogar água? Ah, deixa comigo então, é de boa. Você me molhou todo e o cabelo, que era a única coisa pra você molhar, você não molhou, Biel. Mas aí só foi pra jogar água. Mas no cabelo. É no cabelo ou no computador? É no cabelo, né, amigo? É no cabelo, Biel. Desculpa, mano. Detalhe, ficou certo o cabelo. Ficou certo, mano. Olha aqui. Tá carona. Não, amigo, eu vou dar um jeito de molhar sem você, pra você não me molhar mais. E aí a gente volta pra fazer esse negócio. Porque, mano, olha o que o cara fez comigo, Ariel. O cara me encharcou todo, mano. E não me enganou no cabelo. E o cabelo, que era a única coisa que eu não conseguiu. Já volto, galera. Voltei, galera. Deve saber seu cabelo molhado e sem bagunça. Porque, deixa a câmera aqui, deixa a câmera aqui. Olha aqui, o Biel foi jogar água em mim. Molhou o chão todo. A parede toda, não sei se você tá conseguindo. Minha parede é toda molhada. O meu cabelo, que era a única coisa que ele precisava molhar, ele não molhou. Mas agora eu já molhei, agora acho que ficou bom. Molhei com aquela água lá que você tinha falado. Você acha que agora dá? Agora vai. Agora vai? Ah, eu tô ansioso, galera. Eu tô muito ansioso. Agora é a hora, galera. Agora é a hora. Primeira coisa, já vou conferir seu cabelo, né? Vamos ver se vai dar aqui, mano. Vai dar bom demais, mano. Nossa, velho. Fiz logo um buraco aqui. Você tá doido. Você tá rindo que é verdade? Vou fazer o corte bilhado. É aquele famoso corte bilhado careca. Não mexe por nada mesmo. Tô brincando. Ah, graças a Deus. Agora, galera, é o seguinte. Já começou, já tá cortando. Se ele fizer um buraco mesmo, ou se não fizer, já começou. Agora seja o que Deus quiser. Não tem mais volta. Agora, galera, a gente tá usando o garfão do Ariel. E isso serve pra quê, mano? O que você tá fazendo? Mano, isso aqui serve pra desembarcar seu cabelo. Pra mim, vou fazer um blindado perfeito. Sem nenhum buraco, sem nenhuma ondulação no seu cabelo, velho. Ah, agora eu dei valor. Agora a gente tá falando, galera, com o profissional. Entendeu? Agora a gente vai ver o que é um blindado de verdade aqui no canal, galera. Olha só o que eu acabei de ver aqui que o Ariel trouxe. Tá vendo isso aqui, Biel? Sabe aquele pente que a gente fez nos nossos cortes blindados que a gente fez com lápis? Que a gente pegou os lápis, colocamos lápis por lápis pra fazer esse quê? A gente não conseguiu? Quem viu os meus últimos vídeos, viu que a gente tentou fazer esse pente, mas a gente não conseguiu. Se você não viu, vai lá ver os outros vídeos. Aqui o Ariel trouxe o pente de verdade. Agora a gente tá começando a ter progresso. Porque isso aqui não é mais o lápis. Isso aqui, ó, é o pente mesmo. É o pente mesmo. E agora, Ariel, o que a gente tá fazendo no cabelo? Agora a gente vai começar a ganhar firmeza no cabelo. Vamos começar a blindar. A gente conseguiu modelar, ganhando o formato do penteado e tal. Topetão. Mas agora a gente vai começar a blindar. Agora, galera, a gente tá já começando a jogar lá aqui. Usando o pentezão que eu mostrei pra vocês do Ariel. Entendeu? Eu não tô mexendo muito pra não atrapalhar, mas, mano, eu acho que o negócio já tá começando a ficar blindado mesmo. Já tá começando a ficar forte, já tá ficando firme o negócio. E esse aí já tá em pé, né, de verdade. Já tá começando a se sentir blindado? Já. Já tô começando a me sentir blindado. Já tá começando a ficar no formato, velho. Já real? Sério, real. Eu não me vi ainda, tá ligado? Eu não sei como é que tá. Vai até começar a ficar da hora. Tá muito da hora. Caramba, mano, eu tô muito ansioso pra esse negócio, velho. É isso aí, agora a gente vai aplicar a cor, hein, mano. Vamos pintar o blindado, beleza? Chegou a hora de pintar, galera. Vou jogando aqui essa cor e tal. Cheguei aqui já metendo lá no douradão pra... Já chegar no estilo, né, mano? Mano, sem ter acabado de pintar, já tá muito doido. Mano, eu tô muito ansioso pra ver, Biel. Tá muito doido, mano. Não vi ainda, galera. Eu tô muito ansioso pra ver, sério. Mano, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando do Enaldinho de brindado autêntico, mano. Nossa, ficou muito bom, velho. Qual cor que tá passando? Eu não sei, é dourado e o quê? Não, agora eu não vou te falar mais. Agora eu vou te deixar na curiosidade pra você ver, cara. Caramba, mano. Tá muito da hora, mano. Calma, calma. Eu não vi ainda. Mas vamos mostrar um close no detalhe pra galera? Bora. Então, galera, dá uma olhada em como ficou meu corte blindado no detalhe pra vocês. Bom, gente, chegou o momento então de eu ver o cabelo blindado no espelho. Eu não vi ainda, não faço a menor ideia de como ficou. Vou olhar a primeira vez o cabelo no espelho agora, galera. E eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso. Se vocês já viram, vocês viram o primeiro do que eu. Já deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante. Já se inscreve aqui embaixo pra você não perder os próximos vídeos. E agora é hora de eu ver como é que ficou o cabelo blindado autêntico. Então é isso aí, vamos ver lá. Agora é a hora, Enaldinho. Mano, vamos ver o que você vai curtir, velho. Tá, eu não vou ver, não vou ver. Ai, meu Deus. Pode olhar, Biel? Peraí, calma. Pode olhar? Espera. Pode olhar? Pode, pode, pode. 3, 2, 1. Mano, olha isso, velho. Caraca. Tá muito doido, mano. Mano, como assim, velho? Ficou muito doido. Ah, não, galera. Esse aqui é autêntico corte blindado, mano. Vocês têm noção do que isso? É autêntico. Olha a honra, mano. Eu estou com autêntico corte. Não tem que falar. Ih, ficou blindado. Mano, blindadaço, velho. Blindadaço? Se eu colocar, mas agora não zoa. Vamos ver. Então você quer ter as honras? Tem que ver, né? Até agora nenhum desmanchou. Eu acredito que não vai desmanchar. Apertar até o cabelo encostar no couro, tá vendo? Ó. E agora? Deu certo, mano. Intacto? Intacto, velho. Nossa, não, mano. Mano, Ariel. Agora, mano, eu acho que a gente tem que testar esse cabelo de verdade. Não, lógico. Até mesmo porque minha mão é leve, né? Não, eu acho que a gente tem que pegar agora umas coisas bizarras para ver se realmente vai aguentar. Fechou? Era bom. Vamos lá. E aí, amor? Ô, eu fiz o corte blindado, ficou muito doido. Não, ficou indestrutível. Sério, ficou muito doido. Ficou muito legal, você não tá entendendo. Ficou muito legal. Não, eu vou te mostrar, vou te mandar uma foto. Depois você vai curtir demais, tenho certeza. Ficou muito da hora. Não, não destrói por nada. Não destrói por nada. Te garanto. Não destrói por nada. Não destrói por nada. Passou o teste de beleza, passou o teste de qualidade e passou o teste de resistência, galera. Amei. Esse, galera, de verdade. Muito obrigado você que tá assistindo esse vídeo. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Se bater a meta de like, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo pra vocês. O canal do Ariel, que eu já falei, também tá aqui embaixo pra vocês conferirem. Vai ter um vídeo nosso lá no canal dele também. Então vai no canal dele pra você se inscrever. Já me segue no Instagram também, que é arroba Enaldinho. Segue o Ariel também, que como que é o seu Instagram? Ariel Barbeiro Oficial. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Shhh.